Nesse vídeo aqui, meu amigo, vamos pegar todos os MMORPGs não automático do Android, mano. E tem alguns novos que eu tenho certeza que você não conhece. Então você tá ligado, né? Solta esse like e vem comigo. Vamos começar com esse jogo aí, que é um jogo do Pokémon. Só que o seu nome tá bem escondido, que é Back Alley Monster. Como você pode ver, ele é aquele Pokémon mesmo de verdade, de mundo aberto, onde você pode ir pra onde você quiser, cara. Pelo fato dele ser um MMORPG, você vai encontrar várias outras pessoas. Dá pra batalhar com elas também. E como você pode ver, esse daqui realmente tem os Pokémons de verdade. Não é aquelas imitações, digamos assim, igual ao Coromon. Pelo fato do jogo ser RPG em turnos, ele não tem automático, o que é muito bom. E como você pode ver, meu amigo, é um joguinho escondido na Play Store que é Filema. Esse daqui é bem interessante também e total desconhecido. E seu nome é Ultimate Star. E bom, ele é da Assobino e a maioria dos personagens da Assobino se parece bastante, o mundo também. E esse daqui também não é diferente, cara. O jogo tem ali até uma história pra você acompanhar. E ele também é de RPG em turnos. O que faz você focar muito, digamos assim, no modo de combate. Por isso que ele não tem automático, cara. Cara, vou falar pra você que esse daqui não tem automático. E é difícil pra cacete você achar aonde você precisa ir exatamente ali nas quests. Ou seja, dá até pra dizer que ele é aquele MMORPG raiz. Só que RPG em turnos, no caso. Outro jogo de Pokémon, mas esse daqui não tá na Play Store, cara. E agora a gente vai falar de PokéMMO. Bom, basicamente pegar ali um Pokémon do Nintendo DS, alguma coisa. E transformar ele em um modo online, como você tá vendo. O jogo tá em PTBR, o que, sério, facilita muito as coisas. Como você pode ver, tem um mundo ali pra você andar. E tem o modo história do Pokémon mesmo, que tem dentro desse Pokémon. Mas se você não quiser fazer, não tem problema, cara. Dá pra você só ficar batalhando por aí pelos monstros. E passeando na cidade sem problema nenhum. Esse daqui é o último de jogo Pokémon que a gente vai falar aqui. Realmente é o último. E esse aqui é o Mundos Elementais. E, cara, esse daqui eu diria que é o mais famoso de todos, tá ligado? E como você pode ver, esse aqui é um pouco mais bonito, digamos assim. E ele também tá em PTBR, diferente do outro lá que a gente falou aqui agora. E é aquela mesma parada. Pelo fato do jogo ser um RPG em turnos do Pokémon, ele não tem automático por isso. E as quests ali que você tem dentro do jogo pra você fazer, você faz mesmo se você quiser. E eu realmente achei que não teria ninguém jogando esse jogo. Até por ele ser uma cópia do Pokémon. Mas, cara, tem muita e muita gente mesmo jogando. Esse aqui também tá disponível na Play Store, mas muita gente não conhece ele. Que é aí o Celtic Heroes. E, cara, esse jogo aqui, mano, eu diria que é de uns oito anos atrás. Sério, é muito antigo mesmo e tá ativo até hoje, o que é surpreendente. Porém, a parte ruim é que ele não tá em PTBR, mas como você pode ver, ele lembra bastante mesmo aquele MMORPGs antigo, sabe? Aqueles que são um pouco mais tático, digamos assim, e não muito fluido, como acontece no dia de hoje. O jogo é maravilhoso, só que é uma pena que parece que ele não faz muito sucesso aqui no Brasil, cara. Então você vai encontrar muitas comunidades de outros países, assim, mas, bom, muita pouca gente mesmo do Brasil. Esse aqui é um jogo daqueles em pixel muito, muito bonitinho mesmo, que é World of Solaria. Cara, muita gente disse que esse jogo aqui copiou o Rukoi, só que ele é um Rukoi um pouquinho mais melhorado, digamos assim. E esse daqui tem uma comunidade BR bem grande, mano. E eu posso falar pra você que o jogo, ele é perfeitinho, mano. Tem tudo que um jogo de MMORPG precisa ter ali, as classes, o mundo aberto, um monte de monstro pra você matar, quest pra cacete, item. O jogo é nota 10, mano. Só que, é claro, se você busca alguma coisa com gráficos um pouquinho melhor, não é esse jogo aí, né? Esse daqui muita gente conhece também. E, cara, esse aqui tem até pra PC também, cara, que é o Adventure Quest 3D. Bom, como você pode ver, esse aqui lembra bastante ali o World of Warcraft, mas aquele World of Warcraft antigo, mano. O jogo tem sistemas bem legais e bem parecido também, como aquelas masmorras ou aquelas dungeons que você entra e você tem que, basicamente, se matar pra conseguir os itens. Como o sistema de combate dele e as classes, tudo é muito bem feito nesse jogo aqui, cara. O jogo também já tá ativo aí há uns 7 anos, o jogo é bem antigo. E, como você pode ver, ele só evolui no caso. Esse daqui é um jogo novo que saiu recentemente, agora em 2024, que é o Lemuria Class. Dizem que esse jogo é um outro MMORPG também, que veio de PC, só que agora ele tá bem amasterizado. E, como todo MMORPG que veio do PC, cara, esse daqui também não tem nada de automático até o momento, né? Porque vai saber. E uma parte interessante é que, se você gosta de PvP, esse jogo aqui tem aqueles serveings apenas PvP. Tipo, você entra e você pode realmente matar qualquer um que vier pela frente. Chama PK isso. Por que que esse jogo exatamente não faz sucesso, eu não sei, cara. Mas a gente vai falar agora de Undecembre. E, como você pode ver, eu vou colocar um pouquinho da gameplay dele pra você ver com o bagulho maravilhoso, mano. E, bom, ele lembra um pouquinho o Diablo e ele até se inspirou, talvez, um pouquinho no Diablo, tá ligado? Onde você entra nas masmorras ali, em modo cooperativo, e você precisa matar um monte, um monte de monstro mesmo pra você ir evoluindo ali o seu personagem. Geralmente, você tem ali algumas classezinhas que você pode colocar no seu personagem. E que são classes que se baseiam uma na outra, tá ligado? Tipo, uma precisa da outra pra passar aí as missões. E, cara, eu vou falar pra você que esse jogo é perfeito. A criação de personagens, os gráficos, o modo de combate, a equipamento, a evolução, tudo é muito bom nesse jogo, mano. Esse daqui também é um bem antigo, bem, é, não automático, digamos assim, que é o Evil Lens. E, cara, esse daqui, se você dar uma olhada nele, ele parece ser também aqueles MMORPGs antigos de PC, cara. E, se eu não me engano, esse daqui também, ele é crossplay. Só que esse daqui não é em PTBR, infelizmente, mano. O jogo faz bastante sucesso também fora do Brasil, só que aqui no Brasil não faz muito. E aquele bagulho, o jogo também é super completinho ali, o sistema de classes, os monstros, o modo cooperativo do jogo é muito bom também, a masmorra, a dungeon. Ou seja, o jogo tem exatamente tudo o que precisa pra ser um MMORPG bom. Outro MMORPG da Assobino, que diz que é MMORPG, é esse aí que se chama Metria. Bom, como você pode ver, esse aqui também parece bastante lá com o outro, tá ligado? Só que esse aqui, ele tem um sistema de combate que é maravilhoso, cara. E ele chegou a ser comparado até com o Game Impact aí por muitas pessoas. Só que, cara, ele se diz um próprio MMORPG. Só que eu não acho que ele é um MMORPG, ele talvez seja ali um RPG online. Só que, mano, eu vou falar pra você, pra você jogar um modo cooperativo nesse jogo é maravilhoso. O jogo tem vários personagens daqueles que você pega e engaixa. O jogo não dá pra você criar ali o seu personagem. Como eu falei, eu acho que ele não é MMORPG, mas ele próprio se diz é MMORPG. Então fica a recomendação aí. Outro que é total desconhecido é esse aí que se chama Sword of Prandies. E, cara, esse aqui eu gosto no começo dele porque ele tem aquela parada de raça, tá ligado? Que não pode misturar. Isso aí é muito bom também. E ele tem várias classes, cara. Tem mais aí de 10 classes com tipos de raças diferentes. Como você pode ver, o jogo tem ali um mundo aberto bem interessante. E esse daqui também é daquele estilo que não tem nada e nada e nada de automático. Tipo, se você não souber onde tá a sua quest, você tá lascado, mano. O jogo não tem ali em PTBR também, infelizmente. Só que uma coisa interessante que vale a pena falar aqui é que dizem que ele tá passando por maus bocados e pode fechar. Ah, eu não sei exatamente se é certo isso, mas dizem. Um MMORPG também que saiu novo, que não tem automático, é esse aí que se chama Darza Dominion. Bom, esse daqui é um MMORPG onde você fica ali na cidade, tá ligado? E aí você encontra alguns amigos ali pra entrar na masmorras. E aí você entra na masmorras matando um monte de monstros. E sim, se você já deve ter percebido, ele é um total roguelike, tá ligado? E por esse motivo ele não tem automático, porque roguelike automático não é roguelike, cara. E esse jogo aqui também é muito bom pra você jogar com seus amigos, porque a porradaria rola solta aí dentro do jogo. E agora vamos falar do famoso Albion Online? Sim, pra você que nunca jogou Albion, ele é um MMORPG também nota 10, mano, pra você começar a jogar. A parte interessante do jogo é aquela parada onde você nem escolhe qual classe você é, só você colocar os equipamentos ali e você é aquela classe. Isso aí é muito bom, cara. E também existe toda aquela parada da propaganda ali, de tudo ser fornecido pelos jogadores. Então tem a guilda lá dos caras que matam a mamute, outra guilda dos caras que faz arma. Isso aí realmente existe e é um ótimo engajamento aí pra você ficar jogando dentro do jogo por muito tempo, cara. O jogo já tá ativo também aí faz bastante tempo e só cresce de jogadores. O jogo é um fenômeno, mano. Vamos falar de outro polêmico agora que é o Diablo Immortal, cara. Bom, o Diablo Immortal, ele foi muito bem feito, tá ligado? Só que ele não foi muito bem aceito, digamos assim. O jogo é fantástico ali, tem tudo que o Diablo precisa. E ele lembra muito todos os outros jogos do Diablo. Coisa que quando anunciaram parecia que ia ser um jogo totalmente diferente, tá ligado? A gameplay do jogo é muito bom, o jogo tá em PTBR. Só que eu preciso falar que esse jogo tem um page win absurdo, tá ligado? Se vale a pena jogar, sinceramente, eu não sei. Mas que o bagulho é extremamente bem feito e tem muito page win, é verdade. Esse daqui é uma obra de arte perdida e agora a gente vai falar de Toran Online, cara. Esse daqui também é da Assobino e ele lembra bastante também os outros jogos, como você tá vendo. O jogo tem um mundo aberto bem interessante, mas também tem um modo história, cara. Coisa que MMORPG não tem hoje em dia. O jogo tem algumas classes ali e o seu sistema todo, ele é bem simples, cara. Mas por algum motivo, ele vicia demais. O jogo não tem nada de automático e até bem difícil por ele não tá em PTBR, cara. Às vezes você fica travado em uma missão que você nem sabe o que você tem que fazer e pra onde você tem que ir. O jogo também tem pra PC e, cara, ele tem bastante, mas bastante gente mesmo jogando esse jogo, mano. Só que por algum motivo, no Android, ele não faz muito sucesso. Esse daqui é um MMORPG Sandbox, que basicamente sumiu da Play Store e não sei porquê. Mas você consegue baixar ainda no site deles, mano. E o seu nome é Kimeralem. E pelo fato dele ser um Sandbox, ele também não tem nada de automático, tá ligado? Isso porque você precisa no jogo construir a sua casa, comer, pegar madeira, pegar pedra, essas coisas. Mas ao mesmo tempo também evoluir a sua classe e evoluir o seu personagem. A parte interessante do jogo, que eu achei bem legal, é que ele não tem nada e nada de quests ou coisas pré-programadas, digamos assim, pra você fazer. E ele te deixa bem livre no mundo pra onde você quiser ir, mano. Esse aqui também é um novo MMORPG em PTBR, cara. E o seu nome é Born Again. Bom, como você tá vendo, o jogo é bem simples ali nos seus sistemas e até mesmo no seu gráfico, tá ligado? Só que não se engane, o jogo tem bastante coisa pra você fazer, mano. E também um sistema de combate que, pra esse tipo de gráfico, me chamou bastante atenção. Sério mesmo, mano. Uma coisa interessante é que, por mais que o jogo seja totalmente novo, cara, você entra no jogo e tem bastante, mas bastante gente jogando. E ele também não tem nada de automático. Eu mesmo fiquei perdido lá por uns 30 minutos sem saber o que fazer, mano. Por incrível que pareça, ele tem uma comunidade bem ativa também, BR, aí, jogando ele. Esse daqui é outro bem antigo que faz bastante sucesso também, que é o Runescape, cara. E, cara, tem vários Runescape aí pra você jogar no Android. E ele também é um jogo que vem desde as antigas, sério. Esse jogo aí é muito, mas muito antigo, mano. Se eu não me engano, o Old School Runescape, que é um que tem lá também, e o Runescape normal, os dois estão em PT-BR e tem player pra cacete jogando. E pelo fato dele ser um jogo antigo, ele não tem nada e nada e nada mesmo de automático. É até incrível, cara. O jogo tem uma comunidade BR ativa que é bem impressionante. Isso porque o jogo já tá ativo aí mais de 10 anos. Esse jogo é realmente incrível, mano. Esse daqui é um novo também que saiu recentemente e muita gente tá elogiando ele, que é o Aerotales. E, cara, esse daqui também lembra bastante aqueles MMORPGs antigos. E, pelo que eu pude entender, ele tá bem ativo atualmente aí no Android, cara. O jogo tem bastante gente jogando. Não tem nada e nada de automático, como você tá vendo. Só que ele também é um daqueles que não faz muito sucesso aqui no Brasil. Não sei exatamente o porquê. Tudo que eu sei é que tem uma guilda lá, que tem um monte de brasileiro. Mas, como você pode ver, cara, ele é aquele MMORPGzinho bem simples e que pode funcionar bastante no Android. Principalmente se você quiser jogar aí a longo prazo, tá ligado? Um jogo que também é muito bom, mas que saiu da Play Store por motivos até que bem óbvios. É esse aí, que se chama Era of Legends. E, cara, eu entrei nele recentemente e ele tá funcionando ainda 100%, tá ligado? Ele só não tá mais na Play Store. E, bom, ele saiu da Play Store por ele ser extremamente parecido com World of Warcraft. E ele copiou até as classes do World of Warcraft, o mundo, o sistema de raça, tudo é muito igual, cara. E como você pode ver, pelo fato dele parecer muito World of Warcraft, ele também não tem nada e nada de automático. E eu posso falar pra você que esse talvez era um dos melhores MMORPGs que você tinha no Android, cara. Como esse vídeo aqui vai ficar recebendo videoação por muito tempo, esse ano aqui sai o famoso Teresland aí. E ele promete ser o melhor MMORPG mobile. O jogo já abriu alguns betas aí, tem algumas gameplays. E como você pode ver, ele lembra também bastante o World of Warcraft. E ele promete ser aquele MMORPG bem raiz mesmo. Algumas pessoas já identificaram talvez um P2W, mas eu espero muito que ele seja um daqueles MMORPGs que vale realmente a pena jogar, cara. Eu não sei se vale a pena esperar tanto assim por ele, mas ele promete ser muita coisa, então vamos ver, né? Então, rapaziada, esses são todos os MMORPGs do Android sem automático que eu conheço, tá ligado? Se você conhece outros, escreve aí nos comentários e não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer também que eu tô indo nessa, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho